Vejam que a maconha, que ela parece ser uma droga inocente, ela também produz 10 vezes mais câncer do que o tabaco, do que o cigarro. Então, falar que legalizar vai ajudar, primeiro, não é verdade. O uso e o porte já são liberados no Brasil. Aqueles que argumentam que, descriminalizando a maconha, nós teríamos um combate ao tráfico de drogas, esquecem que, para combater o tráfico, nós temos que descriminalizar todas as drogas ilícitas. Então, esse argumento, primeiro, ele é falacioso, ele não é, não corresponde à realidade. Essa esmagadora maioria de psiquiatras, de psicólogos, de pedagogos, de educadores, de cientistas jurídicos, de criminologistas, de pessoas da área de segurança pública, sabem que a legalização não vai resolver o problema, pelo contrário, vai agravar os problemas da enfermidade e da dependência química.